Oi, meu nome é Leila, eu sou Leila Diniz Blog em todas as redes sociais. Eu sou advogada desde 1999 e no vídeo de hoje vou falar sobre algo que interessa a você pai, a você mãe. Os alimentos. Existem duas formas. Você precisa da fixação judicial para depois você poder cobrar judicialmente. Hoje a parte 1 então é dos alimentos. Na parte 2 eu vou publicar da execução dos alimentos, como cobrar a pensão alimentícia. Nesse vídeo, inicialmente, é para explicar que as pessoas têm uma ideia errada. Eles normalmente dizem assim, vou cobrar, o pai do meu filho nunca pagou pensão para ele. Eu vou cobrar, ele já tem 5 anos, eu vou cobrar todos os atrasados. Não, você não vai, você só vai cobrar aquilo que tiver atrasado se houver fixação judicial. Ou seja, se você procurou o juiz, se você entrou com uma ação de alimentos, se você entrou com uma ação de investigação de paternidade acumulada com pedido de alimentos, se você se divorciou e dentro do seu divórcio ficou fixado os alimentos dos filhos menores de idade. Do contrário, você não tem atrasado. Se o juiz nunca fixou um valor, se você nunca procurou a justiça para isso, você não tem o que cobrar. Então, por quê? Porque o direito tem uma máxima que ele diz, o direito não socorre a quem dorme. Se você demora no tempo, se o tempo passa muito e você não toma providência nenhuma, você não pode querer cobrar no momento de dormir perante o direito, no momento posterior. Então, fixe bem isso. Você só tem atrasados para cobrar se você foi, procurou a justiça e você tem valor fixado. Por exemplo, o juiz fixou na ação de alimentos um salário mínimo por mês para o pai do seu filho pagar ou para a mãe do seu filho pagar. Perfeito! Você já tem liquidez, você já tem um valor para cobrar. Do contrário, você não tem nada. Se o juiz não falou nunca a respeito de valores porque você nunca procurou o fórum, não tem valores atrasados, correto? E sobre valores atrasados, já vou adiantar. Se você tem o valor, um salário mínimo todos os meses, seu filho tem 5 anos de idade, foi fixado lá quando ele tinha um aninho e você nunca cobrou e o pai do seu filho faz 4 anos que não paga nada. Aí, por algum motivo, você diz, fica determinado, a partir de hoje eu vou cobrar todos os atrasados. Desde esses 4 anos que está atrasado. A lei não permite. Você pode cobrar 2 anos do que estiver atrasado. Mas isso aí vai ser para o vídeo próximo. Outra coisa, então nós podemos fixar ação de alimentos, você pode fixar o valor. Você entra com uma ação de alimentos e pede para o juiz fixar o valor para você. Ou você entra, o pai do seu filho não quer reconhecê-lo espontaneamente, você entra com uma ação de investigação de paternidade. Dentro do processo da ação de investigação de paternidade, você já acumula pedido de alimentos. Como assim? Se por acaso for com o exame de DNA constatado que o seu filho é realmente filho do homem contra quem você entrou com a ação judicial, Ao final o juiz determinará na sentença o reconhecimento da paternidade, a inscrição do nome do pai como na certidão de nascimento do seu filho, os nomes dos avós paternos na certidão de nascimento dos seus filhos. E ainda vai deferir aquele pedido que você fez na inicial, acumulado com a investigação de paternidade, que é a fixação dos alimentos. Qual é o valor que ele vai ter que pagar já como sendo o pai do seu filho, entendeu? Então, dentro do divórcio também, você entrou com a ação de divórcio, ou entrou com a ação de dissolução da união estável que você tinha com o seu companheiro, Dentro dessa ação você pode fixar dos alimentos dos filhos menores, pode deixar fixado lá também. O que não pode é dormir no tempo, o direito não socorre quem dorme. Então, se por acaso você tem algum envolvimento, você teve um filho por algum motivo, o pai ou a mãe, é, porque tem muitos casos que o pai tem a guarda, Espontaneamente, você tem necessariamente que procurar a justiça pra poder fixar e depois sim cobrar. Não existe atrasado sem fixação judicial. Espero que eu tenha me feito entender. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, inscreva-se no canal, positividade sempre, negatividade não, porque ninguém precisa de negatividade nessa vida, minha gente, nem pra mim, nem pra vocês. Deixe um comentário aqui pra mim, uma pergunta que eu respondo num próximo vídeo do Fala Leila Diniz, onde eu respondo perguntas que vocês me deixam aqui nos comentários. E a parte 2 virá daqui uns dias com as formas que você tem pra cobrar a pensão alimentícia, incluindo prisão, penhora, restrição do SPC, e eu tenho uma novidade que eu vou fazer uma deixa pra vocês. Mas isso é pro próximo vídeo. Beijinhos mil, fiquem com Deus e tchau! Um abraço! Um abraço! Um abraço!